Chik, 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 bum Para o bode, para o bode, que lá vai entrar mais um Quando eu pego o bode errado, vou até o fim da linha E pra disfarçar as malas, vou tocando a campainha Outro dia eu distraí, passeando com meu bem Peguei estrada de ferro, pensando que fosse o trem Chik, 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 bum Chik, 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 bum Para o bode, para o bode, que lá vai entrar mais um Chik, 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 bum Chik, 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 bum Para o bode, para o bode, que lá vai entrar mais um Quando eu pego o bode errado, vou até o fim da linha E pra disfarçar as malas, vou tocando a campainha Outro dia eu distraí, passeando com meu bem Peguei estrada de ferro, pensando que fosse o trem Outro dia eu distraí, passeando com meu bem Chik, 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 bum Chik, 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 bum Para o bode, para o bode, que lá vai entrar mais um Chik, 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 bum Chik, 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 bum Para o bode, para o bode, que lá vai entrar mais um Quando eu pego o bode errado, vou até o fim da linha E pra desmaçar as malvas, vou tocando a campainha Outro dia eu descaí, passeando com o meu bem Peguei queda de ferro, pensando que fosse trem Para o bonde, para o bonde, que lá vai entrar mais um Para o bonde, para o bonde, que lá vai entrar mais um E pra desmaçar as malvas, vou tocando a campainha Apaga a vela, ó vela, apaga que eu quero dormir Bela, vela, já não posso resistir Apaga a vela, ó vela, apaga que eu quero dormir Apaga também os teus olhos, teus olhos enormes de brilho azulado Não passes a noite falando, falando, que eu ando com sono atrasado Bela, vela, já não posso resistir Apaga a vela, ó vela, apaga que eu quero dormir Bela, vela, já não posso resistir Apaga a vela, ó vela, apaga que eu quero dormir A vela, ó vela, já não posso resistir Apaga a vela, ó vela, ó vela, apaga que eu quero dormir Bela, ó vela, ó vela, ó vela, ó vela, ó vela, ó vela, já não posso resistir Apaga a vela, ó vela, ó vela, apaga que eu quero dormir A CIDADE NO BRASIL